Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nossa temporada de análise dos Commanders de Outlaws of Thunder Junction ou os Fora da Lei da Encruzilhada do Trovão, que nome bosta Wizards, parabéns. Seja muito bem-vindo aí se você está chegando no canal pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Thiago. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. A gente vai fazer uma série com quatro vídeos, cada vídeo analisando um deck. Já analisamos o deck de desertos, o deck ali baseado em sacrifício de terreno, voltar terreno do cemitério para a mesa. Um deck maneiríssimo, eu adorei. Vou confessar que esteve um pouquinho acima das minhas expectativas, porque também não eram nada altas as expectativas para esse deck. E hoje a gente vai analisar o deck azul e vermelho, o deck Izet, que o pessoal aqui, lá do grupo dos apoiadores do canal, lá do apoia.se barra diário planilta, o link está na descrição se você quiser fazer parte do grupo, se você quiser jogar Commander com a gente aí nas lives, depois os vídeos vem aqui para o canal também. Pô, sinta-se à vontade para fazer parte dessa comunidade maravilhosa, sem dúvida uma das melhores e maiores comunidades de Magic the Gathering desse Brasil, quiçá do mundo, tá? Quiçá do mundo. Mas para você que está chegando agora e ainda não conhece, hoje a gente vai usar o site da Liga Magic para analisar esses decks. Por quê? Porque a Liga está fazendo um ótimo trabalho, inclusive melhor do que o da própria Wizards, de colocar os decks, né, as cartas do deck disponíveis para a gente analisar e ver preço, etc e tal. Enquanto nem o site da Wizards atualizam rapidamente para a gente dar uma olhada nas cartas novas, mas o site da Liga Magic a gente tem lá e a gente tem esse mês aí mais uma promoção, né? Todo mês a Liga sorteia algum produto de Magic, todo mês, tá? Como que você faz para participar desses sorteios? A cada R$100 que vocês gastam dentro do site da Liga, né, comprando, seja suas cartas singles, sejam produtos, cada R$100 que vocês compram lá, vocês ganham um cupom para participar desse sorteio. Nesse mês são 50 kits de pré-lançamento de Outlaws. Se vocês utilizarem o meu código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, vocês dobram esses cupons. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem aqui, ó, na nova página, né, na nova página de produtos aqui, né, esse UX totalmente novo aí, repaginado, ficou muito bacana. A gente tem aqui, cara, o deck da Zendaya aí, né, o Quick Draw, ele tá aqui, ó, a gente clica nele aqui e a gente vê que ele tá saindo no mínimo da Liga R$329, no médio R$380 e no máximo, se você comprar no máximo, você é maluco, né? Aqui você vai procurar uma loja que esteja vendendo por R$380 ou menos. Só que, cara, aqui, você pagando pelo preço de R$300 e pouquinho, você vai ganhar 3 cupons para participar do sorteio. Só que se você usar o código PLANINALTA, você ganha 6 cupons para participar do sorteio. Então, basicamente é isso. Comprou aqui o deck direto pelo site da Liga, independente da loja que você for comprar, você ganha cupom a cada R$100 e dobra esses cupons com o código PLANINALTA. Mas, sem mais delongas, vamos para a análise do deck da Zendaya. Se você falar pra mim que essa daqui não é a Zendaya, eu não vou acreditar em você, tá? Quick Draw é um Sling Multiple Spells, então a gente vai querer jogar várias mágicas, e Unleash Big Turns. Aí vem o meu, já o meu primeiro adendo, né, meu primeiro ponto. Nada de novo sobre o Sol de Thunder Junction ou de qualquer outro plano. Pegou azul e vermelho, é Spellslinger, tá? A gente tem vários exemplos ao longo dos últimos anos de decks Izzet, né, azul e vermelho, que não eram focados, não eram baseados em Spellslinger, e eram decks muito criativos. Esse aqui não é o caso, não que não seja um deck criativo, ainda, obviamente, nem vi a lista, mas não é o caso de ser um deck diferente, é um deck de Spellslinger e ponto. O que me preocupa é Unleash Big Turns. E por que que eu brinquei, né? Pô, a galera lá do grupo dos apoiadores já quer banir esse deck do pré-compeonato. Gente, só existe um deck até hoje que foi banido do pré-compeonato. Tiago, o que que é pré-compeonato? Pré-compeonato é o torneio que eu realizo a cada 3, 4 meses aqui no canal, apenas com pré-coms, tá? Dando diversas premiações e pra todo mundo que é apoiador do canal, pode participar. Você não paga nada, basta ser apoiador ou apoiadora do canal e estar em dia, beleza? Então, o próximo pré-compeonato vai acontecer, provavelmente, começar até o final de maio. Então, se você quiser participar, ó, apoia-se, beleza? O link tá na descrição. A gente baniu o Prismari porque... Não é porque o Prismari é um deck muito forte, um deck opressor, não. Porque a gente viu ao longo de 3 eventos que o Prismari era um deck perturbador. Ele era um deck que ele leva muito tempo pra se jogar. A gente chegou a ter uma live que a gente transmitiu uma das mesas onde o deck Prismari tomou 40 minutos de jogo e o jogador não estava fazendo slow play. Ele simplesmente tinha tanta coisa pra fazer no turno dele, tantas jogadas e possibilidades que ele demorou 40 minutos pra jogar e se torna uma coisa muito chata. Apesar da gente ser um campeonato, a gente quer que seja uma coisa legal pra todo mundo. E aí, cara, quando a gente fala sobre sentar numa mesa pra jogar casualmente com os amigos e as amigas e você tem que esperar o seu amigo ou a sua amiga e às vezes é pior, né? Às vezes você nem é seu amigo. Às vezes é uma pessoa que você conheceu ali na hora na loja e sentou pra jogar contigo e a pessoa ficar meia hora jogando sozinha cara, não é o tipo de diversão que eu gosto, tá? Eu fiz recentemente aqui um papo planinauta com o Rafa Sais e o Tio Vini, né? Do formato ForFan e do Cabrito Montez onde a gente trouxe uma brincadeira, tá? É uma brincadeira de top 3 piores comandantes que a gente, né, já jogou contra. E a ideia não era ficar dizendo o que você tem que fazer, o que não tem que fazer o que pode jogar, o que não pode jogar não, a brincadeira era apenas falar mal dos comandantes que a gente não gostava. E teve algumas pessoas que levaram pro coração assim, sabe? Nossa, mas algumas pessoas até ofendendo a gente, ofendendo a nossa opinião e aí é o que eu sempre falo, mano eu não sou o dono da verdade eu não sou o dono da razão você pode discordar da minha opinião eu só não quero que você me ofenda por não concordar com a minha opinião, tá? A não ser que eu fale alguma besteira muito grande, tipo alguma enfim, alguma atrocidade alguma coisa política muito muito absurda, aí você pode me ofender porque assim eu ofenderia também outra pessoa que tivesse uma opinião muito absurda só que, enfim falando sobre o jogo deixando opinião política de vida, entre outras coisas de lado falando de jogo eu não vejo porque você teria que ofender uma pessoa só que porque eu não gosto de A aí o outro fala aí eu não gosto de B aí chega um terceiro e fala então vocês dois são dois otários chorões irmão cada um com o seu cada qual, tá ligado? se você curtiu, curtiu não curtiu, não curtiu e é isso, mano segue tua vida então assim eu não tô dizendo que caraca você não deve comprar esse deck você não deve jogar com esse deck que todas as pessoas vão te odiar não, mano vai ter gente que vai curtir vai ter gente que vai ser de boa ser tranquilo eu acho anti é é é clímax total você tá jogando uma mesa onde caraca tá 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 todo mundo tá jogando e tal e de repente pum para no turno de um jogador ele fica meia hora jogando eu não gosto essa é a minha opinião você não é obrigado a concordar beleza? vamos agora falar sobre as cartas Stella Lee tá o Wild Card ela que você pode é se você comprar esse eu vou falar uma besteira aqui muito bom se você comprar esse deck você pode pegar essa essa menina aqui tá enviar diretamente para o correio para a Wizards e pedir uma carta no Magic Arena mentira tá galera não façam isso é é piada com o Wild Card enfim piada foi boa tá se você achou que foi boa deixa nos comentários se você achou que foi ruim deixa nos comentários também ela é uma criatura de custo 3 2 barra 4 quando você conjura a sua segunda mágica a cada turno você exila a carta do topo do seu Grimório até o fim do seu próximo turno você pode conjurar aquela mágica tá toda vez que você segunda você conjura a segunda mágica a cada turno você vira ela e copia a mágica instantânea ou feitiço que você controla e você pode escolher novos alvos para cópia você ativa apenas se você tiver conjurado 3 ou mais mágicas nesse turno e a gente vai ter o comandante secundário que é o Ares custo 10 4 4 ele custa 2 a menos para cada valor de mana diferente entre as instantâneas e feitiços que você tem no seu cemitério ele tem voar ele tem prowess toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura ele ganha mais ou mais 1 até o final do turno e toda vez que você conjura a sua segunda mágica a cada turno você cria um dragão 4 4 com voar e prowess duas cartas com propostas diferentes só que muito alinhadas no mesmo estilo de jogar muito bem alinhadas no mesmo estilo de jogar a Estela vai te dar mais card advantage vai te ajudar a copiar as coisas etc e tal vai te dar controle maior e o Aerys ele vai te dar um poder bruto você vai acabar montando um deck com muita mágica instantâneo e feitiço e esse cara vai ser o responsável por trazer o poder para vencer jogos que é na sua própria forma como um 4 4 outros dragões também etc e aqui já vem o primeiro espanto que esse deck está custando o mínimo da liga 547 reais e hoje eu estou vendo que tem uma carta de um reprint de 71 reais muito acima daquilo que a gente viu muito acima daquilo que a gente viu no primeiro deck o deck de deserto então reprint de 71 reprint de 66 reprint de 29 vários reprints acima de 10 reais então aqui reprint acima de 36 cara esse deck está absurdo de reprint esse deck está absurdo de reprint aí a gente vai ter peteromanda voar 1 barra 1 paga 8 adaptar 4 custo 1 a menos para cada mágica que está dando feitiço ou cemitério não gosto não tem sinergia com deck tipo não é um feitiço não tem sinergia assim ah Thiago tem sinergia com mágica que está dando feitiço sei lá você paga 1 ela é 1 barra 1 depois você paga mais 1 ela vira um 5 5 muito boa cara eu não gosto particularmente eu não gosto é caraca sanguinária cara essa carta aqui ela é uma carta que ela joga T2 ela joga standard eu acredito que alguns decks também é Pioneer e mano ela está precisando urgentemente de reprint para o standard sabe não para o commander muito bom ela vir aqui ela é um custo 2 2 2 quando ela entra você pode pagar 3 qualquer número de vezes e aí para cada vez que você pagou quando você paga uma ou mais vezes você coloca aquela quantidade de marcador mais um mais um nela e aí exila até aquela quantidade de instantâneas ou feitiços do seu cemitério de custo 3 ou menos e você copia elas e aí você pode conjurar o número de cópias sem pagar os custos de mana é uma carta forte eu acho que faz todo sentido nesse deck que você vai jogar muita carta para o cemitério muito instantâneo e feitiço o campo eletrostático custo 2 0 4 toda vez que você conjura uma mais instantânea ou feitiço ele dá um de dano a cada oponente eu acho uma carta fraca porém ela é uma forma de se proteger no começo do jogo e ainda ficar cutucando seus oponentes o eletromante ele vai diminuir em um as mágicas e feitiços que você conjura bom pra caramba o iconoclasta ele é basicão de decks spell slinger toda vez que você conjura uma mágica que não é de criatura você cria uma ficha de soldado então é um carinha para ficar enchendo o saco fazendo muito soldadinho para principalmente se defender mas quando for a hora começar a bater também a gente vai ter a casa perseguidora do tubilhão voar e ímpeto você pode virar ela e a próxima instantânea feitiço que você conjura esse turno custa x a menos sendo x o número de magos que você controlar quando essa habilidade for resolvida então aqui a gente vamos só dar uma passada rápida né nenhum mago nenhum mago um mago dois magos acho que wizards aqui é mago três magos e quatro magos cinco magos seis magos sete magos ok ok de 19 criaturas sete são magos então ela é bem ok no ruim no ruim ela vai diminuir em um tá ela vai diminuir em um porque ela é mago então enfim é só para ter uma noção piromante jovem tem aqui o mesmo aspecto do iconoclasta toda vez que a gente conjura mais instantânea feitiço bota um elemental 1 barra 1 thunderclap thunderclap drake carta nova custa 2 2-1 voar mais instantânea feitiços que você conjura custa 1 a menos paga 3 e sacrifica ele quando você conjurar a próxima instantânea feitiço esse turno você copia ela para cada vez que você conjurou seu comander da zona de comando nesse turno olha o storm vindo aí atirador da sarjeta outra carta que é basicona em deck spellslinger toda vez que você conjura uma mágica ou feitiço ele causa 2 dano a cada oponente gênio arrogante outra carta que joga T2 por isso também é um precinho mais elevado 15 reais estrelinha barra 4 as instantâneas e feitiços que você conjura custam a menos e o poder dele é igual ao número de instantâneas e feitiços no seu cemitério aí a gente vem aqui para ela a grande problemática da coisa veiran para quem não sabe a veiran é a comandante secundária do deck prismari e muita gente usa ela como comandante como comandante no lugar do outro rapaz que toca música custa o 322 e ela diz o seguinte toda vez que você conjurar ou copiar uma instantânea feitiço ela ganha mais um até o final do turno normalmente essa habilidade eu nunca vi alguém jogando com essa carta ser muito relevante mas a segunda habilidade que é o forte dela se você conjurar ou copiar uma instantânea feitiço e isso fizer com a minha habilidade de uma permanência controla desencadeia ela vai desencadear uma vez adicional então por exemplo você aqui vai dar 4 de dano ao invés de 2 você vai colocar 2 tokens ao invés de 1 com esses carinhas entendeu então basicamente você vai dar 2 de dano ao invés de 1 então basicamente o que ela faz é isso e esse deck é o deck que você vai conjurar muita mágica e copiar muita mágica também e de quebra se tudo der certo você ainda bate muito com essa menina aqui a gente vai ter o arquimago emérito esse cara eu gosto muito custa 4, 2, 2 toda vez você conjura ou copia uma instantânea ou feitiço você compra uma carta muito bom artista da fornalha ele ganha mais ou mais era pra cada artefato você controla e aí toda vez que você conjurar uma mágica ou copiar uma mágica você cria uma ficha de tesouro muito forte também inclusive esse carinha aqui eu acho que tem alguns alguns não sei se são combos ou algumas sinergias muito fortes com eles nesses tipos de deck mítico dos murmúrios ou basicão também toda vez que você conjura uma mágica ou feitiço cria um passarinho barra 1 com voar taurande o mais também basicão possível cria um dragonete 2, 2 voar toda vez que conjura mágica ou feitiço crackling slinger carta nova custa 5, 2, 2 flash pode conjurar qualquer momento que pudesse conjurar uma instantânea e quando ela entra em campo de batalha se você conjurou ela a próxima instantânea ou feitiço que você conjura nesse turno tem storm quando você conjura aquela mágica você copia ela pra cada mágica conjurada nesse turno antes dela e você pode escolher novos alvos isso aqui é que dá um certo medo storm uma das mecânicas mais altas na escala de storm que são das mecânicas roubadas e quebradas que a wizards dificilmente fará novamente por exemplo no T2 a gente vai ter um nível misetes para um basicão também toda vez que você compra uma carta se causam de dano a qualquer alvo e toda vez que você conjura mais tutania ou feitiço você compra uma carta Ares que é a comandante secundária a gente já falou dela e Octavia que inclusive tem uma galera jogando no commander 250 x1 pelo menos até um tempo atrás a galera falava bastante dessa carta é um custo 1088 só que ela custa 8 a menos se você tiver 8 ou mais instantâneas ou feitiços no seu cemitério e aí cara essa carta sempre vai custar 2 sempre ela tem o ar de 8 só morre para global é isso então talvez você conjura uma maestra total e feitiço conjura ou copia você a criatura alvo tem o poder e resistência 8 até o final do turno muito forte essa carta então assim tirando a pteromandra tirando a pteromandra tá tirando a pteromandra a base de criaturas desse deck para mim é perfeita tá não tiraria nenhuma outra carta da base desse deck talvez acrescentaria outras ameaças outras cartas melhores não gosto real da pteromandra de resto talvez o campo eletrostático também pudesse ter alguma coisa mais impactante mas tirando essas duas cartas para mim eu particularmente não tiraria nenhuma outra carta eu acho o resto a base de criaturas muito boas e você vê que ela vem com 19 criaturas justamente porque não é um deck de criatura tá e aí cara 30 mágicas tá explosão vandálica destrói artefato que você não controla se você pagar 5 destrói todos os artefatos que você não controla ótimo adoro essa carta optar dá evidencial e compra uma carta ótimo pilhagem fiel compra 2 cards descarta 2 cards item recapitular ótimo draw alimentar cemitério ponderar olha as 3 cartas do topo do seu grimório coloca elas de volta em qualquer ordem você pode embaralhar se você não gostar e você compra uma carta depois pongidizar destrói uma criatura alvo e não pode ser regenerada o controlador cria um macaquinho 3-3 ótima remoção 20 reais custou essa carta isso aqui é o cúmulo do absurdo pra mim essa carta tinha que custar 5 reais é o cúmulo do absurdo preordenar dá evidência 2 depois compra uma carta visões do soro compra uma carta e depois dá evidência 2 contradição arcana anula mais calvo seu controlador pode comprar até 2 cards do próximo turno e você compra 1 na próxima manutenção do próximo turno muito bom experimento épico essa carta não é nova custo x uma azul uma vermelha exila x carta topo do seu grimório você pode conjurar mágicas instantâneas e feitiços com valor de mana igual ou inferior a x entre eles sem pagar seus custos de mana depois coloque em seu cemitério todos os cards exilados dessa maneira que não tenham sido conjurados aí que começa o problema aí que começa o problema dos turnos de meia hora tá final de promessa custo x e 2 vermelhas você pode conjurar até um card mágicas e feitiços do seu cemitério com custo de mana convertido igual a inferior a x sem pagar o custo de mana se um card for conjurado dessa maneira seria colocar cemitério exílio se x for igual ou superior a 10 copie cada uma daquelas mágicas duas vezes você pode escolher novos alvos final da revelação custo x e 2 você compra x cartas se x for 10 ou mais ao invés disso você embaralha seu cemitério no seu grimório compra x cartas desvira até 5 terrenos e você não tem máximo de mão pro resto do game ideia radical compra uma carta e tem recarregar você pode conjurar do cemitério descartando carta além de pagar os custos eu não gosto muito tá custo 2 pra comprar uma carta enfim enfim eu não gosto muito mas interação expressiva banidona custo 2 você olha 3 cartas do topo você coloca uma na mão coloca uma no fundo e exila uma e você pode jogar aquela carta esse turno normalmente você vai exilar um terreno e jogar um terreno é muito boa interação neovânica quando você conjura sua próxima instantânea feitiço você copia você pode escolher novos alvos e tem flashback 3 muito boa também maldição de suíno exila x criaturas alvos pra cada criatura exila dessa forma seu controlador cria uma ficha de javali 2-2 pensar duas vezes compra uma carta flashback 3 distorção caótica o dono da permanente alvo embaralha ela no grimório depois revela a carta do topo se for uma permanente que se for uma permanente coloca no campo de batalha lock and load carta nova custo 3 feitiço você compra uma carta e depois você compra uma carta pra cada outra instantânea ou feitiço que você conjura esse turno e ele tem plot 4 aí começa a brincadeira do plot você pode pagar 4 e exilar essa carta da sua mão você conjura ela como um feitiço em algum turno depois sem pagar o custo de mana vocês entendem agora porque da brincadeira de conjurar 2 3 mágicas por turno justamente por causa desse plot tá e eu inclusive acho que até agora pô ter uma carta só com plot nesse deck pra mim é algo extremamente bizarro mas vamos lá sorte inesperada cada jogador descarta a própria mãe que compra uma quantidade igual ao maior número de cartas descartadas óbvio né análise profunda paga 4 jogador alvo compra 2 cartas e o flashpack paga 2 e 3 de vida estratagema compra 2 cartas e depois prolifere maestria de mizix exila a a exila a carta alvo que é uma instantânea feitiço do cemitério tá podia ser mais fácil né exila instantânea ou feitiço do cemitério pra cada carta exilada dessa forma copia e você pode conjurar sem pagar o custo de mana só que isso custa 4 o overload né que é 8 você faz isso com todas as cartas olha olha isso gente olha você pagar 8 e conjurar todas as maestras tentando e feitiço do cemitério cara é mano assim sei lá velho tipo é isso tá ligado eu não tenho muito o que dizer não só vou dizer isso eu acho que talvez eu prefira morrer pra Nive Mizete Curiosidade que é o combo mais infantil que existe né tipo o combo mais bobo que existe Nive Mizete Curiosidade eu acho que eu prefiro morrer pra esse combo do que tipo mano esperar meu oponente jogar meia hora pra resolver o Mizix Mastery né se for presencial galera se for trocando uma ideia ter acesso a um lanche uma bebida pá é outra coisa agora imagina isso via Spell Table que chato enfim sorte grande muito bom né você descarta uma carta como custo adicional compra 2 e cria 2 tesouros Especialidade Baral devolva até 3 artefatos e ou criaturas pra mão do seu dono você pode conjurar um card custo 4 ou menos da sua mão interessante também Piratic Shard custo 5 descarta sua mão compra 4 cartas pra cada carta descarta dessa forma criaturas se controlam mais ou mais zero até o final do turno e tem plot 4 muito bom refrão estimulante essa aqui 36 reais belo reprint custo 5 você adiciona uma mana vermelha pra cada carta na mão do oponente alvo tá até o final do turno você não perde essa mana enquanto os os steps né né e as fases terminam e aí você exila ela com 3 marcadores isso aqui basicamente você pode pagar 2 e suspender 3 tá ou pagar 5 e já fazer essa mágica e quando ela resolver ela vai ser suspensa novamente essa mágica ela é uma mágica infinita você vai sempre tá a não ser que eu acredito que a não ser que alguém anule ela e aí ela vai pro cemitério se ela resolver toda hora ela toda hora vai voltar e você vai fazer a habilidade dela tá torrente vulcânica custo 5 cascata causa x de dano a cada criatura e planeswalker que seus oponentes controlam sendo x o número de mágicas que você conjurou nesse turno ok elemental eruption custo 6 você cria um elemental dragão com voar e prowess e ele tem storm é isso tá ligado tipo mano você vai fazer um turno ali de mil horas pra depois botar um dragão tô sentindo falta daquela carta que era o finisher do prismari se eu não me engano acho que era uma carta que dava ímpeto pros bichos ou alguma coisa desse tipo acho que eu tô sentindo falta disso eu acho que era um feitiço se eu não me engano assim é cara mesma coisa mano tá muito na linha do prismari acho que é um deck muito bem montado acho que é um deck que tá com reprints ótimos cartas novas ótimas mas novamente infelizmente é um deck que ele não é fácil de pilotar não é muito né não é simples né de pilotar ele é um deck mais complexo e cara é um deck que provavelmente vai ter algumas mesas alguns jogos que pô vai ser bem chato jogar contra ele e por último o tesourinho né cruzeirinho do tesouro pra comprar 3 cartas você pode exilar é meio contra intuitivo com o deck porque né um deck muitas cartas querem que você tenha instantâneo feitiço mas você pode exilar outras cartas né como terrenos enfim outras coisas e revirar o tempo que é a mesma coisa também tem um esquadrinhar só que você olha 7 do topo e coloca 2 na mão o restante no fundo aí vamos pros artefatos a gente vai ter o famoso anel solar botas aladas a criatura equipada tem voar e salvaguarda 4 e equipar 1 botar isso aqui por exemplo lá na nessa menina aqui cadê ela na veigran é absurdo tá é isso é você vai ter leiline draw custo 2 pagar 1 vira você toma uma carta você pode colocar um instantâneo feitiço milada dessa forma na sua mão ou você pode virar uma criatura lendária desvirada e você desvira essa carta aqui tá meu Deus é isso cinetinho arcano cinetinho izet espelha amaldiçoada eu gosto muito custo 3 vira de uma mana vermelha só que quando ele entra em campo de batalha você transforma ele numa cópia de qualquer criatura no campo de batalha até o final do turno só que tem ímpeto tá eu gosto muito dessa carta 4 gears foundry cartinha nova custo 3 vira de uma mana azul quando você gasta essa mana pra conjurar uma instantânea ou feitiço que custa 3 ou menos você pode exilar aquela mágica ao invés de colocar no seu cemitério e aí você paga 5 você pode conjurar qualquer número de mágicas entre os cards exilados sem pagar o custo de mana só ative como um feitiço meu Deus do céu assim esse artefato não pode ficar na mesa tá é isso tipo mano se você estiver jogando contra esse deck e você tiver uma remoção de artefato guarde pra essa carta é isso relógio da meia noite custo 3 vira de uma mana azul paga 3 coloca o marcador nele e no início da manutenção de cada jogador bota o marcador de relógio marcadorzinho de meia noite né de hora enfim e aí quando o 12º marcador for colocado nele você embaralha sua mão o cemitério e depois compra 7 cartas e exila esse carinha tá a gente vai ter o Smoldering Stagecoach bizarro deu um veículo nesse deck bizarro custo 4 poder dele é igual o número de instantânea feitiço do seu cemitério e quando ele ataca a próxima instantânea a próxima instantânea que você e o próximo feitiço que você jogar esse turno os dois tem cascata é uma carta absurda mas por veículo esquisito pra caramba tá esquisito é isso pra um deck que tem tipo ah não mas o deck faz muito token beleza beleza faz mas acho esquisito não tô falando que é ruim tá pelo amor de Deus pelo contrário muito bom cara só acho esquisito é isso muito bom gostei pra caramba acho esquisito aí mano os malucos meteram uma propaganda pra te atacar os oponentes tem que pagar 2 pra cada criatura é isso mano quem já jogou contra deck e iset de controle que não faz nada no começo do jogo só fica enrolando enrolando pra poder ganhar com um grande turno depois cara é muito chato quando o iset baixa uma propaganda nos primeiros turnos e ninguém consegue quebrar é um inferno é um inferno aí a gente vai ter o bombardeio arcano custo 6 toda vez que você congelar sua primeira mágica ou feitiço cada turno exila aleatoriamente um card mágica ou feitiço cemitério depois copie cada card exilado com o bombardeio arcano você pode congelar qualquer número dessas cópias sem pagar chatíssimo é chata só é uma carta chata é isso na minha opinião é muito boa e muito chata jogar contra ela e tu fã dos tubarões uma carta ótima bem cara porque joga muito no pioneer ela toda vez que você congelar uma mágica que não seja de criatura não toda vez que você congelar uma mágica que não seja de criatura você cria uma ficha de tubarão xx com voar sendo x o custo de mana daquela mágica e você pode pagar x e 2 e reciclar ele pra comprar uma carta e quando você faz isso você cria uma ficha azul x barra x tubarão com voar eu acho que como isso aqui em decks controle que você pode colocar 4 cartas dessas decks construídos essa é uma carta perfeita maravilhosa porque no começo do jogo você vai reciclar você vai trocar ela por outra carta ainda botar uma criatura na mesa pra se defender e aí no late game você faz ela como encantamento você ganha o jogo aqui você vai provavelmente se você comprar ela no começo do jogo você só vai guardá-la segurá-la um pouquinho pra poder fazer com 6 manas e poder aproveitar o máximo potencial dela com o seu deck e aí cara base de mana simplérrima e eu acho que também eles nem precisavam se dedicar muito a base de mana são 38 terrenos com 14 ilhas e 13 montanhas então assim 27 terrenos básicos 27 terrenos básicos mais da metade tipo putz muito mais da metade de terrenos de terrenos básicos então é onde tem um espaço pra melhoria mas como destaque aqui cara é ribanceiras da cascata né a filter land azul e vermelha que pô tá custando 16 reais e tá vindo aí na base de mana desse deck cara deck bem completinho vou ser muito sincero com você tá se você é jogador ou jogadora de izet se você gosta de um spell slinger tá se você cara é fã se seus amigos pessoas que você joga não se incomodam de você ficar meia hora jogando um turno 40 minutos uma hora esse deck é o deck feito pra você tá esse é um deck muito muito bom eu vou dar uma nota 9 pra esse deck eu vou dar uma nota 9 pra esse deck e digo mais é um deck que ele está muito bem montado com reprintes absurdos tá e ainda tem espaço pra melhoria por mais que seja absurdo falar isso ainda tem espaço pra melhoria e não são as melhorias extremamente caras diferente por exemplo do outro deck que eu já analisei que é o deck de terrenos que cara pra você melhorar aquele deck você vai precisar investir em cartas mais caras né tem várias cartas muito boas que deixarem aquele deck muito melhor só que são cartas caras aqui cara você vai poder vai poder melhorar esse deck com cartas que não são muito caras dá uma olhada depois na lista do deck do prismari tem várias cartas finalizadoras de jogo que poderiam entrar aqui e dar mais consistência e dar uma melhorada nesse deck mas como base cara eu acho que esse deck tá bem bem completinho tá eu só fico muito na dúvida de qual dos dois comandantes eu jogaria eu não sou um jogador de izet eu não sou um jogador de spellslinger então eu não consigo ter uma opinião boa bem baseada né na minha cabeça cara a Estela é melhor pra sinergizar e copiar e zaralhar o jogo só que o Ares pra mim ele é um cara que bota mais pressão um cara que propõe fechar o jogo entre aspas mais rápido mas eu posso estar errado e aí eu gostaria muito que você que tem uma visão boa de spell slinger que gosta de jogar contra izet ou tem bastante experiência de jogar contra izet o que você acha qual dos dois comandantes você usaria como comandante principal do deck e o que você melhoraria nesse deck quais cartas você traria pra dar uma melhorada nesse deck eu acho que vai ter uma galera aí muito feliz galera no cara galera no grupo dos apoiadores já tava em polvorosa eu acho que vai ter uma galera muito feliz com esse deck aqui e eu acho um deck muito bom assim ficou bem acima das minhas expectativas também ponto negativo pra mim é que eu acho que não é um deck criativo é o ponto negativo pra mim ele é um prismari 2.0 talvez melhorado né talvez com outras ideias mas que se você quiser inclusive melhorar talvez ele até se aproxime um pouco do que é o prismari sabe então um deck maravilhoso pra quem não pegou a época de de strixhaven ótimo então tá vendo um deck desse estilo pela primeira vez em muito tempo mas pra quem já vem mais antigo do médio que já pegou outras coleções algumas edições passadas já tá acostumado já viu né já tem uma sensação de déjà vu ou déjà vi dependendo aí da região do seu dialeto aí que você explica né enfim galera espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tá é cara conteúdo de coração pra vocês não esqueçam cara comentário like e a inscrição no canal são importantíssimas e a gente vai ter muito conteúdo da próxima coleção nos próximos dias eu sei que ultimamente tô fazendo muito conteúdo de outros card games porque eu tô muito animado principalmente com Star Wars Unlimited deem uma chance depois dá uma olhada nos vídeos de Star Wars conheça o jogo o jogo tá maravilhoso principalmente se você é fã ou curte né Star Wars cara o jogo tá incrível tá é dê uma chance tenho certeza que vocês vão curtir e não esqueçam provavelmente domingo ou segunda-feira mais provavelmente segunda-feira tá no ar o guia do pré-release para Outlaws of Thunder Junction beleza então espero que vocês tenham curtido aí tenham um ótimo fim de semana uma ótima semana e aguardem que mais vídeos vem aí beijo no seu coração e até a próxima valeu Tchau Tchau Tchau